Lewis Hamilton fez mais uma pole position nesse sábado, no Grande Prêmio do Bahrein. Foi a 98ª da carreira dele. E pela superioridade que ele mostrou, dá pra acreditar que ele vai chegar a 100ª pole nas duas outras corridas que faltam pra terminar esse campeonato. Ele foi quase 3 décimos mais rápido que o 2º colocado, seu companheiro Walter Ibotas. E pouco mais de 4 décimos do que o único piloto de quem se pode esperar alguma oposição a ele, Max Verstappen. O que mais surpreendeu nesse qualifier foi como Hamilton conseguiu a pole position. No fim do primeiro trecho, ele estava um pouco atrás de Bottas. Mas foi tão mais rápido na entrada da curva 13, que desemboca na terceira reta, que tirou toda a desvantagem e ainda abriu a diferença final. Depois da classificação, Bottas admitiu que não tinha ideia de onde veio essa vantagem. E que o pior é que a volta dele tinha sido muito boa. Dele, Bottas. De fato, o finlandês tinha melhorado 368 milésimos da primeira pra segunda saída no Q3, a fase do qualifier que define os dez primeiros do grid. Mas Hamilton tinha melhorado mais, 413 milésimos. Verstappen também conseguiu melhorar, mas só um pouco, 145 milésimos. E comentou que sua única chance, que ele mesmo considera bem pequena, está na escolha de pneus. Isso leva a crer que, depois dos pneus médios, com que os dez primeiros do grid vão largar, Verstappen vai passar para os pneus duros e tentar chegar ao fim da corrida sem fazer uma nova parada. Faz sentido, já que o companheiro dele na Red Bull, Alex Albon, passou todo o primeiro treino na sexta-feira andando com pneus duros. Só que a Pirelli diz que não, que a melhor estratégia é de duas paradas. Pelo que se vê, as emoções desse grande prêmio devem ocorrer do quarto lugar para trás. É lá que o bicho vai pegar. Depois do acidente da sexta-feira, Albon se mostrou perfeitamente recuperado e ficou em quarto. Mas a diferença entre ele e o quinto, Sérgio Pérez, foi de 48 milésimos de segundo. Como a fila ímpar leva vantagem nas largadas, por estar em uma faixa de asfalto que tem mais borracha, basta um começo mediano para que o Pérez complique a vida do Albon. O que, aliás, também se aplica ao Verstappen, que está em terceiro, portanto na faixa de mastração, e ao Bottas, que está em segundo, o pior lado do grid. Quem pode salvar o Albon são os pilotos da Renault, Daniel Ricciardo, em sexto, e Esteban O'Connor, em sétimo. A Renault, a McLaren e a Racing Point estão emboladas na luta pela terceira posição no Mundial de Construtores. No momento, a Racing Point é a terceira, com 154 pontos. A Renault tem 136. A McLaren está no meio das duas, com 149. Mas um de seus pilotos, Carlos Sanz, vai largar apenas em 15º. Por isso, a equipe inglesa fica em desvantagem, já que o outro piloto da McLaren, Landon Morris, vai largar em nome. A Racing Point também não está em situação muito confortável, já que o Lance Stroll, o outro piloto da equipe, ficou em 13º por causa de uma bobeada da equipe. A diferença é que nessa pista dá para ultrapassar quando se tem um bom carro, e isso a Racing Point tem. Dessas três, a única que está bem no grid é mesmo a Renault, em sexto e sétimo. Mas se os dois pilotos dela não conseguirem tomar a posição do Pérez logo na primeira volta, a coisa tende a se complicar. O oitavo foi Pierre Gasly, da Alfa Tauri, seguido por Landon Morris, da McLaren, já falamos dele, e pelo companheiro Daniel Kvyat. Em 11º e 12º, os dois carros da Ferrari. Mais uma vez, Sebastian Vettel à frente de Charles Leclerc, mas por uma diferença mínima, 16 milésimos de segundo. Também aí tem uma disputa interessante. Com o 3º e 4º lugares de Fettel e de Leclerc no último grande prêmio, o da Turquia, a Ferrari folgou no 6º lugar no Mundial de Construtores, onde tem 130 pontos. Já sonha até em entrar na briga pelo 3º lugar. Mas se ela tiver um fim de semana negativo, a Alfa Tauri pode voltar a ameaçar sua posição entre os construtores. E por trás dessa disputa estão duas cidades italianas. Maranello, onde fica a sede da Ferrari. E Faenza, a cidade da Alfa Tauri, que nasceu há décadas atrás como a escuderia Minardi, que foi uma das mais queridas da Fórmula 1 e é um dos orgulhos da região por ter dado a primeira chance a pilotos como Fernando Alonso e o nosso Christian Fittipaldi. Finalmente, o 13º lugar do Lance Stroll, que tinha sido o 2º no Q1, na primeira fase do treino de classificação. Foi um erro da equipe. Ele saiu com pneus já usados no começo do Q2, achando que teria tempo para uma segunda saída, onde então colocaria pneus novos. Não deu tempo e ele despencou para 13º lugar. O que salva é que ele tem carro para ir para frente. Eu não posso encerrar esse vídeo sem falar da vitória brilhante do Filipe Drogovic na corrida da Fórmula 2. Foi a terceira vitória dele nesse que é seu primeiro ano na categoria, mas a primeira na corrida principal, a prova do sábado. Nesse domingo, ele vai largar em oitavo na segunda corrida, mas está confiante e disse que vai partir para cima numa entrevista que ele me deu assim que desceu do pódio. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para vocês darem uma olhada. Ele também falou sobre o que vai fazer no ano que vem. Vale a pena ver, porque esse menino vai longe. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim na live que eu vou fazer a partir das 10h30 da manhã desse domingo. Também vou deixar o link dessa live aqui embaixo, na descrição, para quem quiser participar. Eu espero vocês lá. Um abraço grande e até amanhã. Um abraço grande e até amanhã. Um abraço grande e até amanhã. Um abraço grande e próxima. Um abraço grande e próxima.